Então um convite, você precisa arrasar, espaço galã indicado, olha vestido, corpete, você tem conjuntos aqui, em 5 vezes eles parcelam pra você e dê uma olhadinha nesse vestido prata, tá lindo, 5 parcelas de R$59,94, aqui você tem araras e araras, sempre em promoção, tem saia, tem corpete, tem vestido, do jeitinho que você quiser pra arrasar, vai ser madrinha, tem que aproveitar, peça essa parte de R$30,00, esse corpete aí, R$30,00, rua Diana 161, perdizes 3873, 3225 é o telefone, é aqui que você vai gastar Muito pouco e fica linda